Gente, bom dia meu povo! E aí, como é que vocês estão? Ótima segunda-feira pra você, que Jesus te abençoe, te cubra de bênção, de virtude, de graça. Essa semana pra mim vai ser uma semana muito, 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 muito abençoada. Tô muito feliz, tô esperando aqui, né gente, o carro da mudança, provavelmente à tarde. Se não for hoje, vai ser amanhã de manhã cedo, né? Mas eu espero que seja hoje, o tempo já tá chuvoso, tô aqui tremendo de frio, frio. E aí, tô aqui na agonia, na arrumação, coloco uma coisa pra lá ou tá pra cá. Mas os vlogs, vocês vão ver no Mais Um Dia com Kátia. Gente, eu quero pedir pra vocês que não é inscrito lá no Mais Um Dia com Kátia, vai lá gente. Lá tem vlogs, tem uns vídeos muito legais, muitos legais. Que eu vou tá postando sobre a mudança, sobre a roça, vai ser tudo lá no Mais Um Dia com Kátia. E o Saron, Artesanatos e Sia também. Mas esse vídeo aqui é pra falar pra você sobre o sorteio, meu povo. Eu vou deixar aqui o link no topo dos comentários do vídeo onde eu falo do sorteio. Então vocês que não sabem ainda e querem participar, olha lá o outro vídeo e coloca lá no comentário do outro vídeo. Eu quero participar. Mas você que já colocou o nome, não precisa. Porque eu tô anotando os nomes aqui, ó gente, nesse caderno. Certo? Tá tudo anotado aqui. Quer dizer, essa página tá em branco. Mas tá tudo anotado aqui nesse caderno. Então você que quer participar do sorteio dos tapetes. Ah, Kátia, como é? O vídeo eu vou deixar aqui no topo dos comentários. Certo? Porque todos os dias eu tô olhando os comentários e o nome que eu já peguei, eu tô dando coraçãozinho. Ai, coceirinha no nariz. Eu tô dando coraçãozinho no nome, certo? Então, se não tiver com coraçãozinho ainda, é porque eu não vi. Aí eu vou pegar. Outra coisa que eu quero falar pra vocês. Gente, quando vocês depositarem... Depositarem, porque tem pessoas que estão depositando... Já depositaram 20 reais pra o sorteio. Então eu quero dizer pra você que deixe lá claro. Kátia, eu quero dois números... Número não, né? Que não é número. Coloque meu nome duas vezes. Aí eu vou saber, viu? Porque teve pessoas que colocaram 20 reais. Aí quando eu fui perguntar, eu disse... Não, irmã Kátia, eu só quero um nome. 10 reais foi eu que mandei pra você. Mas se você quiser os dois nomes... Se você depositar 20 reais, significa que você vai ser... O seu nome vai ser escrito duas vezes, certo? Então é isso aqui que eu tô dizendo pra vocês. Pra não fazer confusão. E sempre coloque... Porque lá no histórico, né? Do Pix, dá pra perceber lá as pessoas, o nome. Outra coisa que eu quero deixar claro. Muitas pessoas têm o nome que sai no Pix, o nome... E no canal é outro, né? Como eu tenho escrita aqui que ela chama Fafá. Só que no Pix não sai Fafá. Então como eu tenho no WhatsApp dela... Aí ela disse... Olha, Kátia, sou eu. Aí sou eu, Fafá. Aí eu vou saber, gente, viu? Pra não fazer confusão, certo? Não fazer confusão. Eu pretendo fazer o sorteio no máximo dia 10. Então lá eu vou estar explicando tudo. Só tô fazendo esse vídeo aqui pra relembrar pra vocês, certo? Você que quer, não coloca em outros vídeos não, gente. É exclusivamente no vídeo do sorteio. Porque eu abri o YouTube Studio pra ver alguns comentários. E tem algumas pessoas querendo o sorteio, mas tá em outro vídeo. Então como eu não vejo todos os comentários sempre, entendeu? Não tem como eu ver todos os comentários. Vai que você assistiu um vídeo lá... Antigo meu e colocou sobre o sorteio. Não, gente. Eu não vou ver. Aí você pode ficar de fora. Ô, Kátia, você não me botou meu nome. Então, nesse vídeo você pode deixar nesse. Você que não colocou o nome ainda e quer participar. Você pode colocar nesse. Na comunidade tem uma postagem lá. Tem uma flor. Essa postagem. Não vou postar outro pra não fazer confusão. Porque as meninas de repente... Ô, Kátia, que lindo aí. Comenta, certo? E também no outro vídeo que eu vou deixar o link. Outra coisa. Você quer participar? Coloque eu quero. Viu? Porque você pode querer participar... Você pode querer participar. Se você quiser participar. E aí você vai colocar assim... Ó, que lindo. Mas eu não vou saber se você quer o sorteio. Entendeu? Então, coloque eu quero participar. Certo, meu bem? Beijo. Logo estarei aí com as lives. E com os vídeos, né? Que eu tenho que fazer aí. Que tá anotado também. Mas, vou tá aí nessa correria de mudança. Então, que Deus te abençoe e te guarde. Tchau. Tchau. Tchau.